Olá pessoal, meu nome é Remerson e não, eu não sou um mormon e nem estou aqui para apresentar algum esquema pirâmide. Apenas alguns curtas do meu canal. A intenção não é copiar ninguém, nem o início do Porto dos Fundos, nem a TV na TV, nem frango robô ou recosteio. Na verdade são tantas que eu nem sei quem copiou quem. E ninguém inventa mais nada hoje em dia mesmo, então... Bom, de qualquer modo, aproveitem os curtas. Vai lá, vai lá, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Caralho, deu merda? Levanta, meu. Deu merda. Pegadinha, meu. Inscreva-se no canal. Seu capaço! Pergunta para sua mãe se eu sou o capaço, então. Beijo, mãe! E na internet! Então, gata, estava pensando, faz tempo que a gente já se fala, né? Podia rolar alguma coisa, né? Quem sabe? Só amizade? Só amizade? Só amizade! E aí, conhece a Amanda? Ah, pessoal, é importante também avisar que não somos patrocinados por nenhuma marca que possamos fazer referência aqui e que também não somos responsáveis por nenhuma doença, provavelmente algum câncer que seja desenvolvido por qualquer tipo de humor presente nas esquetes. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, por que que eu não devai se eles não cantam funk? Filho, eu tenho que te contar uma coisa. Que ouve, cara? Eu preciso ir no banheiro. Vai, eu posso aqui? Não, não dá, eu não posso. Eu preciso ir na casa do Pedrinho. De novo, com essa história, cara? Cara, desde criança, eu não consigo fazer em outro lugar Cara, vai aqui, cara, coloca um bom ar depois Não dá, não dá, eu não consigo, eu já tentei Então vai na casa do Pedrinho, então Ah, por isso eu não deixo mais, cara Eu fui nos médicos, sabe? Não dá, eu não consigo Caralho, o que a gente vai fazer agora, cara? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Lembrando, se você é novo no canal, nós temos também vlogs e outros sketches nerds Assim como sketches que não são nerds também O que você tá fazendo aqui no protesto? Cara, eu vim apoiar o Brasil Sou futuro da nação, sabe? Vim tocar uns fogos no ônibus, assim Vim fazer o panelaço, essas coisas E você é de direito ou de esquerda? Eu bato com as duas E quem você acha que ia ser o melhor substituto pra Dilma? 100% Wesley Safadão Ou melhor, 99% Você sabia que essa camiseta aí não é do Brasil, né? Putz! Minha mãe dizia para nunca tomar café e pegar vento Mas eu nunca me importei Os adolescentes de hoje estão cada vez mais viciados em coisas fúteis Em coisas sem sentido Em joguinhos que não levam a nada Bom mesmo era no meu tempo Eu pedi um peitinho e realmente mandou um peito só Bom dia pessoal, estamos aqui no final do primeiro tempo com o Ricardinho Então Ricardinho, o que você tem a dizer sobre esse primeiro tempo? Primeiramente é R99 pra vocês E segundamente Tá tranquilo Tá favorável Eles vieram quente hoje Mas eu tô fervendo E tem que deixar os garotos brincar mesmo Então Ricardinho O que você tem a dizer sobre aquele pulo que você deu Aquela baita cabeçada? Foi incrível Ah, ela veio que veio quicando, né? Mas aí eu virei astronauta O resto que disseram que não foi intencional É tudo recalque Beijinho no ombro pra eles E vamos conquistar o gol Fazer tudo pra conquistar o gol Isso aí Esse foi Ricardinho Obrigado e um bom dia Vamos para o segundo tempo É importante lembrar também pessoal Que o nosso orçamento é muito baixo E que estamos começando Então se possível compartilhar com os seus amigos Curtir o vídeo E não odiar tanto na sessão de comentários Seria demais Obrigado Cara, é carne bem boa Foi ele Que assou Curte Em quantas vezes eu posso fazer? Esta é a vista Baby Você sabe o que uma formiga disse pra outra? Nada A formiga não fala seus idiotas Em um universo paralelo Oh não Solvete Próximo pra aula prática Eu mesmo Mas o que é isso? Você falou que o quarto tinha quebrado e que ia me treinar no gol Por isso que eu já vim preparado Vamos lá Tomar Vamos lá Vamos lá Oh Sandrovaldo Isso aqui não é pra ser É polícia Muito obrigado pessoal Esse foi o primeiro episódio Do que eu chamaria de Geek Shorts Mas isso lembraria bastante as bermudas Então não coube muito bem Se já não são inscritos Por favor inscreva-se E fique agora com os nossos créditos Também aproveite para clicar nos outros vídeos Sugestões são sempre bem vindas E como eu tinha prometido Apenas nos 600 inscritos Eu voltei atrás com 500 Já farei outro vídeo de desafio Lembra do antigo? Pois é Farei de novo por vocês Lembrando Aproveitem o fundo verde Se quiserem usarem algum trabalho da escola Quem sabe Eu trouxe pra vocês hoje a coreografia de Watch Me de Silent Hill É um watch me whip Whip Não é assim? Sim Por que é ney-ney afinal? Watch me ney-ney Whip Tudo bem Chicote Mas ney-ney Não faz sentido Não faz sentido Vais pra vocês? Não faz sentido Vais pra vocês